Música Esse é o bloco, vale mania, babado novo! Presidente, parabéns! Ô meu irmão, parabéns pra todos nós, pra toda a diretoria, todos os associados, todos aqueles que tem colaborado com a força desse bloco. Esse ano, babado novo, e ano que vem a gente vai lançar mais um desafio pra trazer uma grande banda pra puxar esse bloco, que já é uma realidade, é um dos grandes blocos desse Carnaval da Bahia. Veja aí as nossas imagens aéreas! Olha como é bonita as imagens aéreas, não é bonita? Patatinha, você e sua equipe, sempre de parabéns pelo excelente trabalho que vem desempenhando durante todo o Carnaval. Essa inovação que você trouxe pra Polimania, esse drone, vai ser um grande sucesso também. É rock de novo na cabeça, galera! Salve! Tamo junto, tamo junto, tamo na luta. Vamos pra cima! Vamos lá, galera! Continue ligado aí em nossas imagens aéreas! Olha como está o bloco lindo! E voando bem alto! É o Polimania! É o bloco da PFM! E aí, ele é a PFM! Bem, irmão! A basunca do meu pai, quem tem o povo? É, aqui ó! O bem da galera! Quanto que eu faço! Me dá! Ai, mas nós nós, estamos bem! É quantos dias e muitas horas pra te ver? Eu não consigo dizer sim Pois é, é aqui o bloco do Fluminense! É isso, eu achei uma marra! Vamos embora! Uma índia! Uma índia! Uma índia! Uma índia! Famaça, pai! Tá gostoso, Polibania? Tá gostando? Tá gostando, Polibania? Tá gostando? Tá o quê? Tá gostando, bem-vindo! É isso! Cara de coelho! Aqui é cara de coelho! É isso aí, meu! Música 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 Música